Yo, yo, foco, determinação e coragem Esse, não, foco, determinação e postura positiva Não, humildade, determinação e atitude, bro Esse é o meu lema, o meu verdadeiro lema Fuck off, hey Estou a relaxar em nenhum trapstar 150 nem considero Champagne tour que rolha no ar Se é para falar, tu fala a macé Bitch nos cortes, tu ficas a olhar Proposta de bosta para mais uns euros Dinheiro na conta, não me vou trabalhar 1500, isto é como eu quero Acordo café, risalto leitão Queima placa, fecho o canhão Ice double top, spray de limão Misturo bem tudo, junto o binhão E este é do bom, não é de cartão Vou tomar banho, banho de imersão Tiro pijama, lou e vitão Vou para a banheira com o paiba na mão Múltiplo orgasmo, não é jejão Não digo fins, comigo não Contigo é cringe, não tens pulmão Se eu for um empresário, quero reunião Transfero-me a guita que eu faço do som Quero nota da roxa, não quero reunião Tenho queijo na esquerda, na direita o pão Tu tens a guita, mas eu tenho o dom Devagar, devagarinho Cheguei ao topo sozinho Estou a trepeçar ao domingo Chama-te a camisa de linho Para isso tenho guest list Meu Rio Friend é Jesus Cristo Para a minha mãe eu mando um kiss Para as minhas avós rest in peace Sangro no chão, trepe na band Propos miaga, 258 amém Dinner da owner, casaco, chanel Mini copo na mão, bagaço frio com mel E depois double cup outra vez Binhão, fogo mel, shiitaka e gourmet Salmão, quero dança do creu, tua bunda No chão, props, papias, conselho, monção Muitos são cópia de alguém Eu não sou cópia de ninguém Eu mijo na tua codente Sangro no chão, trepo na band Ela finge, não sabe o meu nome Estou-me a cagar para a minha fame Pedir aquilo que é meu não shame Fiz o concerto, paga agora 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau